DJ Breno, WS Produções Confundi o coração, sim, só a minha mão não garanta a volta Eu sei bem a minha direção Se você fosse esperta, eu viria e tentava entender Minha melancolia, não precisa perder pra poder dar valor Nem preciso dizer, meu amor, que eu sempre fui tua Eu preciso te ter por perto, e tá escrito nos meus olhos E esse amor é sincero, mas você tem que mudar, isso é lógico, certo? A letra desse forró é um código, só de tudo Psicografado, só um sólido, súbito Nosso amor não precisa de público Tem que soltar o universo, mas eu posso ser teu mundo ainda A gente briga por bobeira demais A gente vira o tempo, vira por bobeira demais O amor é cordeiro de paz, eu sei que é, vai na fé Ei amor, eu sei que tá difícil acreditar no amor Porque lá fora é tanto óleo e rancor Que eu preciso tanto te falar Ei amor, eu tô contigo independente do calor Você sabe que é onde você tô, eu vou Tá na hora da gente se acertar E se amar A bruma de cristal, a batida do sucesso DJ Preno, WS Produções Noites em claro Pensando em você Seja o que Deus quiser Tente me ouvir Noites em claro Noites em claro Pensando em você Seja o que Deus quiser Tente me ouvir Ei amor, eu sei que tá difícil acreditar no amor Porque lá fora é tanto óleo e rancor Que eu preciso tanto te falar Ei amor, eu tô contigo independente do calor Você sabe que é onde você tô, eu vou Tá na hora da gente se acertar E se ama E se ama E se ama